Opa, valendo! É isso aí, galera! Então, tô me preparando aqui pro drop muito bacana MG10 Eu vou sair no Tawin Mais ou menos uns 6, 120 km por hora Vai ser bem bacana, eu já vou emendar o drop Vai ser top demais É nóis, faca na caveira, tamo junto BH Line Seba Uou, New Olders, tá ligado, mano? Tô com o meu parceiro aqui das maluquices Lami, hilário Valeu, Joe Vamos fazer mais uma aí, vai me escoltar Tamo junto, caveira É nóis Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá.